Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve aí no canal. E hoje nós estamos aqui na oficina de moto da BMW, vou mostrar um pouquinho aqui onde que a galera está com manutenção. Onde que cuida dessas joias, então vamos lá. Aqui ó, nessas vagas são as que já estão prontas, já estão liberadas. R1200 Adventure, tem aqui uma XR-S1000 ou S1000XR, não conheço, vocês me desculpem. S700 GS, GS800, outra Adventure 1200, outra 1200, só que essa aqui não é a Adventure, essa é a comum, digamos assim. É igual os carros de vento, sabe que tem aquelas peças pretas de plástico? Mesma coisa aí, tá vendo? A diferença é só isso. Tô zurrando, tem muita diferença. Essa aqui é pra pegar terra, pegar o pau quebrana, aquela ali é mais pra estrada, tranquilinho. Mas essas aqui são as que já estão liberadas, e aqui o pessoal dando manutenção normal, uma troca de óleo, arrumando o que tiver que arrumar pra tá sempre no esquema pra viajar, pra dar uma volta. A RR1000, escapamento da Kapovic, deve tá fazendo um barulho do inferno. E é tudo aqui muito organizado, muito limpo, silêncio danado, um ambiente muito tranquilo. E tem moto demais, um, tem moto demais, OTF800, RR, olha isso aqui, olha que moto maravilhosa. Pelo amor de Deus, olha essa aqui ó, GS adesivada, com a plantagem aí do, daquele jogo O. O cara plantou o tabuleiro do O na moto, ficou muito doido. Olha aí, sem moto demais, sem mais. E aqui uma BMW de pista parece, de cross né, de trilha, de pista, mas parece mais de pista, essas mais fininhas assim ó. G450X, esse deve ser gostoso demais de andar viu. G650, então aqui tem de 650 até 1000 e lá vai. Tem aqui, 1200 e essa aqui ó, essa aqui tá precisando de manutenção. ó, esse aqui tá precisando de guidom, guidom fantasma, você que usa um sistema wi-fi de guidom, novidade no mercado aí. E mais GS, mais GS, mais, olha isso aqui, olha isso aqui. Esse é um sofá, 1600, esse é um sofá de viagem, você pega seu sofá, coloca ele sobre duas rodas e vai pra estrada com ele. Tem alto-falante no negócio, tem música, tem carregador de celular, você poder mexer no WhatsApp enquanto você viaja sem acabar a bateria. Olha aqui, tem mais botão aqui do que muito carro popular. Olha o encosto de banco disso. Esse é um sofá, esse é um sofá pra viajar. aqui é o maleiro, onde você põe coberta, terceiro, aqui é a cama, aqui é onde fica a cama, aqui é o banheiro com chuveiro, vaso e etc. E do lado de cá tem mais botão. Então, isso aí é uma sala de estar pra viagens. E mais e mais e mais e mais motos. Então é isso aí, oficina de moto do BMW, muito tranquilo, tudo organizadinho. Galera super entendida do assunto, só especialista. E aqui é onde você garante a segurança da viagem, boa parte da segurança da viagem você garante é na oficina, prevenindo acidentes, prevenindo qualquer problema, qualquer dor de cabeça. A hora que você faça a manutenção, aí depois vai depender só dos problemas externos que a gente não consegue controlar. Então é isso aí galera, oficina de motos da BMW. Agradecer ao pessoal da BMW aí que dá esse acesso pra gente. E depois a gente volta com mais vídeos, se vocês gostaram deixa aí nos comentários aí. Valeu, é nóis e tchau. Deixa o like, se inscreve no canal, custa nada. É agora, só tem... restere. ... E aí